E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a lei de cotas que emprega pessoas com deficiência Sem mais enrolação vamos direto ao assunto Basicamente a lei exige que toda empresa de grande porte com 100 ou mais empregados tem que preencher de 2% a 5% das suas vagas em resumo reservar para pessoas com deficiência Vamos ver a seguinte tabela que ilustra tudo isso De 100 a 200 empregados as empresas tem que separar 2% das vagas Já de 201 a 500 empregados tem que separar 3% das vagas De 501 a 1000 empregados é 4% Já de 1000 empregados em diante a cota é de 5% Vale dizer pessoal, vale lembrar que as empresas que não cumprirem isso estão sujeitas a multas Que podem variar aí de 2 mil reais podendo chegar a 241 mil reais Tudo isso conforme o grau de descumprimento E também é claro né, a multa varia de cada ano para cada ano E para finalizar o vídeo é importante lembrar que a contratação de pessoas com deficiência Segue as mesmas normas da consolidação das leis do trabalho Ou seja, da CLT Então nada muda aí com relação as anotações e a parte da previdência social O que muda um pouquinho é que a jornada de trabalho especial existe para pessoas com deficiência Porque muitas vezes a pessoa tem que por exemplo sair para ir ao médico ou fazer exames Aí nesse caso essa pessoa tem uma remuneração proporcional aí Para poder atender suas necessidades especiais de tratamento e locomoção Quanto ao CAGED é importante também quando você for preencher Você cadastrar esta pessoa de maneira correta Colocando ali como portador de deficiência Já na RAIS é importante também colocar como deficiente habilitado ou beneficiário reabilitado Mas regra geral não muda muita coisa O que muda é a questão que as empresas aí de grande porte Tem cotas para poder contratar estas pessoas com deficiência Bom pessoal vou ficando por aqui Gostaria que você comentasse aqui sobre este vídeo Também gostaria que você compartilhasse ele em todas as suas redes sociais Para ajudar a levar a informação adiante Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima